E no México, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da aprovação do documento que será levado aos chefes de Estado durante a Rio Mais 20. É um grande avanço e é uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes. Então, eu acho que a gente tem de comemorar assim como uma vitória do Brasil ter conseguido aprovar um documento que seja um documento oficial entre os diferentes países, contemplando posições distintas. Porque não tem só, desculpa, mas não tem só europeus, não tem só asiáticos, não tem só países do G77, são todos. Cada um é um voto e cada um tem a mesma consideração que o outro. Ou então, não tem reunião possível entre países.